O tema de hoje foi escolhido em função de alguns eventos que estão acontecendo na universidade, com alguns servidores. Nós achamos que a incidência aumentou muito de problemas de saúde mental. E como houve muitos casos, então nós resolvemos debater o assunto e trazer para os gestores, para que os gestores saibam lidar com esse tipo de situação, que não é uma coisa confortável, nem fácil de lidar. Existem dois tipos de palestras do programa que a gente chama de Servidor Cidadão, que todas as pessoas podem participar. E no caso específico hoje é para os gestores, é uma espécie de capacitar os gestores para lidar melhor com as pessoas, que é, digamos assim, a ferramenta mais importante que a administração pública dispõe para gerir políticas públicas, gerir qualquer atividade dentro do sistema. São profissionais da área que lidam com esse tipo de situação, a Petrústica da área da psicologia, a Shirley da psiquiatria, que lidam com esse tipo de questão no dia a dia. Então a nossa expectativa é que elas possam trazer sugestões, propostas, para que a gente possa melhorar o relacionamento da instituição com essas pessoas. O trabalho está muito ligado à qualidade de vida e ao adoecimento ou não. Então é importante que a gente possa cuidar de todas as pessoas que constituem a organização, de forma a trazer uma possibilidade de melhoria de estar no seu trabalho, enquanto construtor de identidade, para não causar o adoecimento. Primeiro é você entender que contexto você está trabalhando, entender até onde é você e até onde faz parte de um sistema muito mais amplo de trabalho, que muitas vezes não te compete assumir determinadas responsabilidades que fazem parte do sistema, mas sim fazer o seu trabalho e fazer o seu trabalho por você mesmo, entendendo que o seu trabalho é uma das atividades que te compõem enquanto pessoa. Não só isso, você é muito mais que isso. E poder ampliar e saber que aquilo que você está fazendo é o seu melhor naquele momento. Hoje a gente conversou sobre as dificuldades do gestor público diante desses novos caminhos que a relação de trabalho vem tomando, caminhos esses em alguns casos muito perigosos, mas caminhos esses que os gestores vão ter que ajudar os seus geridos a atravessarem. Eles são guias para atravessar esse mar de turbulência, essa situação de turbulência nas relações de trabalho. E na medida em que se discutir num horizonte desconhecido nas relações de trabalho, muito, digamos assim, em que a opinião pública está muito contrária à figura do trabalhador, do servidor público, é necessário que essas pessoas conheçam essa realidade para tratarem essa realidade, enfrentarem de frente e assim ter a oportunidade de apresentar à sociedade um outro lado da moeda, para que a sociedade possa conhecer a realidade do serviço público e que o serviço público diante dessas situações, desses novos problemas, encontre suas próprias soluções. Aqui na universidade você tem cabeças pensantes, talvez as mais prodigiosas do Estado, que são também multiplicadores. Então esses problemas correlacionados com assédio moral, até para aqueles casos, para aqueles setores em que essa situação não existe, eles têm a possibilidade de disseminar, seja nas salas de aula, seja pelo mundo afora aqui, em especial na comunidade do Estado de Segipte, a possibilidade de repassar essas ideias, discutir o tema, vivificar, porque assédio moral é uma chaga tão séria e tão importante que se você decidir escamotear, esconder a realidade, você tende a nunca resolver esse problema. Nós, professores, somos preparados para ensinar, para dar aula, e na universidade nós exercemos também cargos de chefia, de gestores. Isso envolve relacionamentos com os colegas de trabalho, com alunos, e você precisa aprender a lidar com os problemas, com as questões, com os conflitos, de como gerenciar esses problemas. A palestra é bastante esclarecedora, é um tema recorrente dentro das organizações, que é sobre assédio moral, que foi o grande foco do Ricardo, e deu a oportunidade para a gente perceber quais são as possibilidades do assédio, quais são as possibilidades também de a gente evitar esse processo de assédio. A proposta que ele traz é um alerta para mim, enquanto gestora, observar, acompanhar, perceber qualquer sinal possível de uma situação de assédio, por exemplo, ou de insatisfação do servidor, para que eu possa fazer uma atuação direta. A gente tem dois grandes projetos sociais sendo desenvolvidos dentro do Brasil, não é só daqui do estado de Sergipe. Um é o Janeiro Branco, que vai acontecer agora em janeiro, que é a intensificação da promoção da saúde mental. Então a gente está fazendo uma mobilização nacional sobre a mobilização do cuidado à saúde mental. E o outro que começou com a Associação de Psiquiatria, eu sou psicóloga, mas a gente trabalha junto, que é o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Hoje o suicídio é um dos problemas maiores da saúde que a gente tem, porque é um assunto silencioso, mas a gente tem tido um aumento muito grande de suicídio, inclusive em locais de trabalho, a gente fica sabendo disso. Então qualquer pessoa pode participar, o mais interessante é se informar. E aí para isso a gente tem um site, é brasileiro, é o www.janeirobranco.com.br, onde tem todas as diretrizes da campanha, explicando tudo. E a ideia é que cada um possa se mobilizar, não precisa se juntar em grandes grupos, podem fazer células e cada um se informando e ficando mais atento ao outro colega, a gente pode talvez tentar impedir um processo maior de adolescimento. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti